Essa entrevista concedida pelo Eduardo Bolsonaro, não apenas, também o Paulo Figueiredo, aquele comunicador da Jovem Pan que está lá nos Estados Unidos. Muitas mentiras contra o Brasil. Ele integra essa rede de comunicação da extrema direita internacional. Ele é um apoiador ferrenho do Donald Trump. E ele ataca o Brasil. Ele fala que, o próprio Tucker Carlson fala que a eleição no Brasil foi roubada. Ele diz que o Brasil está virando uma ditadura. Aí o Eduardo Bolsonaro fala que há muitos jornalistas exilados nos Estados Unidos, que ele mesmo não sente segurança para falar o que ele gostaria de falar. Também, na verdade, a QS, quer dizer, quando o Tucker Carlson fala que a eleição foi roubada aqui no Brasil. E o Tucker fala que foi roubada com a ajuda da CIA. As coisas estão nesse nível. É lamentável essa entrevista, uma usina de mentiras em que o Carlson se revelou ser. Ele é uma usina de mentiras ao tratar os assuntos do Brasil com essa desfacetez, com essas mentiras todas, com essas calúnias ao nosso país. E está a serviço do bolsonarismo aqui em nosso país. Então, é algo que merece uma condenação política, uma condenação ideológica. Merece que os jornalistas realmente comprometidos com a verdade, que defendem a soberania do país, condenem esse tipo de abordagem. Não estou falando aqui em censura, acho que tudo bem, eles publiquem o que quiserem. Mas isso não pode ficar sem resposta por parte dos verdadeiros jornalistas livres, jornalistas democráticos, que são muitos aqui em nosso país. E o Eduardo Bolsonaro trata tudo isso também como uma... Aqui, pegando o comentário do Manuel Gonzalez, né? Os bozos são vende-pátria. Ele trata isso como uma conspiração chinesa para dominar o mundo, que o Biden e o Lula fariam parte dessa mesma conspiração chinesa, e que ele defende que o Brasil tem que voltar a ter os Estados Unidos como maior parceiro comercial. Agora, ele não aceita uma realidade incontornável, né? Quer dizer, a China está se tornando a grande potência internacional. Essa entrevista é uma entrevista grave, concedida a um jornalista de muita audiência nos Estados Unidos, talvez aquele com a maior audiência no país hoje. Ele tem uma rede própria, mas também é transmitido no X do Elon Musk, que o Tucker Carlson é da extrema direita internacional. Aí ele fala que a eleição no Brasil foi roubada, com a ajuda da CIA, o Eduardo Bolsonaro concorda. Eles falam que o Brasil é uma ditadura, que vários veículos de comunicação foram fechados. falam também que existem muitos exilados nos Estados Unidos dessa ditadura criada supostamente pelo presidente Lula, apoiada pelo Biden e pela China. Um americano fala essas bobagens, o cara está lá no país dele. Mas e aí, quando um deputado brasileiro fala isso e fica divulgando nas suas redes sociais, o que fazer com Eduardo Bolsonaro? Isso aí é uma questão que envolve a justiça do nosso país. Isso tem que ter um movimento no sentido dele dar explicações, porque ele está mentindo a respeito e colocando em descrédito o sistema eleitoral brasileiro. Ele está repetindo aquilo que o pai dele fez durante quatro anos. Aliás, a família toda se elegeu e fizeram da política um cabidaço de emprego durante 30 anos e, em muitos momentos, chegando aos cargos através das urnas eletrônicas. E eles nunca reclamaram. Todos foram eleitos pela urna eletrônica. Então, o cara ir lá para os Estados Unidos, dar uma entrevista para um jornalista de extrema direita e dizer mentiras a respeito do sistema eleitoral, de dizer que existe um golpe no Brasil, que foi patrocinado, inclusive, pela CIA. Isso eu acho que tem que ter uma investigação. Ele tem que responder ao que falou. Acho que, certamente, isso deve ter impactado também nas investigações feitas pela Polícia Federal a respeito desse movimento golpista da extrema direita. Eu acho que a liberdade de falar o que quer tem um limite. E os limites têm que ficar muito claros. O que está em jogo aí, Léo, é como essa extrema direita opera internacionalmente. A gente vê as relações deles com o Netanyahu, as relações deles com o Milley, aqui na Argentina, as relações deles nos Estados Unidos com o Trump e com a extrema direita norte-americana e como eles agem de maneira internacional. Está tudo interligado. E eu acho que essa entrevista faz parte desse momento em que o Trump tenta voltar ao poder e no momento em que o Bolsonaro tenta escapar da prisão. Agindo de maneira coordenada, viu, Léo? É sempre ações que têm a ver com a eleição nos Estados Unidos, têm a ver com os interesses da família Bolsonaro na questão das investigações que estão levando o pai e os militantes ligados à extrema direita a terem que responder na justiça pelos crimes que cometeram. Cometeu vários crimes. Crimes cometidos por brasileiros, mesmo no exterior, são julgados pelo Brasil. Então, tudo, só um resumo do que eu ouvi aqui, não vi a entrevista toda, evidentemente, esse Tucker Carlson que entrevistou, fez aquela entrevista com o Putin. Aliás, o Putin deu o baile nele, né? O Putin não respondia nada. O Putin só dizia, peraí, vou contar a história, que começou no ano 800, agora estou em 1200. Bom, esse sujeito aí, que é um serviçal do Trump, deputado, saiu do Brasil para falar isso, primeiro que são mentiras, depois são acusações falsas. Então, ele tem que ser investigado. Logo, chegar ao Brasil, ele tem que ser investigado, dar explicações. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai tomar alguma providência, porque isso aí faz parte. Não há como desligar essas declarações. A conspiração de 8 de janeiro, isso aí é um... É claro que são vários crimes. Ah, mas o deputado não pode ser punido por suas palavras e atos. Nem todo. O Eduardo Cunha foi punido por mentir. Então, não pode mentir dessa maneira. Ele tem que ser caçado. Ele tem que ser caçado, tem que ser investigado pela Polícia Federal, tem que ir pela Comissão de Ética. E o senhor Arthur Lira tem que tomar providência, porque é um deputado. Um deputado pode deformar dessa maneira os acontecimentos. dizer para o mundo que o Brasil é uma ditadura, como os que estiveram aqui na Avenida Paulista, ele dizer isso na televisão. Evidentemente que ele tem que ser punido, responsabilizado com várias instâncias, tanto pela Câmara dos Deputados, como pela PF, o Alexandre de Moraes. Eu acho que, a essa altura, já devem estar tomando providências. Torna mais visível que existe uma conspiração internacional contra o governo Lula. É evidente que, vamos dizer assim, nós estamos falando de um quadro do golpismo brasileiro, que é o Eduardo Bolsonaro. Não é assim, um mané, é um sujeito, como diz aí, sim, é um inútil, não tem o que falar, só sai coisas ruins dele, é um fascista. Patrícia Ramos tem razão. Mas são essas as pessoas que operam golpes de Estado no Brasil. E ele está operando. E não por acaso ele vai aos Estados Unidos e dá entrevista para um quadro internacional do fascismo. Nós não estamos falando assim de um jornalista. Não, existem jornalistas que ocupam a posição de jornalista, que assumem funções de jornalista, mas que estão integrados a uma conspiração política. E é isso que há hoje no mundo, uma conspiração política para derrubar o governo de esquerda, para derrubar, para perseguir políticos progressistas, dar cobertura a atos criminosos, como o que está acontecendo em Israel, e parar crimes em países que são considerados pela geopolítica imperialista como colônias. E é o caso do Brasil. É uma entrevista, vendo essa entrevista, acompanhando todas as circunstâncias, o que é? Aí está em curso um projeto de derrubada do governo Lula. Lula.